E aí pessoal tudo bem? Nos vídeos de hoje temos essa 150 aqui. Essa 150 aqui ela veio aqui pra minha oficina. Ela estava com um problema na sonda lâmida. Ela estava dando o sinal lá na chave de redição naquela luzinha da injeção. Ela estava piscando então a moto funcionando ainda normal. Ele trouxe a moto aqui e falou comigo. Eu estou vendo que está apresentando uma falha aqui no painel e eu não sei o rastreador. Então aqui na minha oficina eu não tenho o rastreador para rastrear a injeção. Mas eu conheço algumas técnicas para rastrear alguns componentes da injeção. Então eu vou mostrar pra vocês aí. Então vou mostrar pra vocês como que vocês conseguem detectar qual peça que está com o problema sem precisar do rastreador. Certo? Então eu vou forjar algumas falhas aqui nessa motocicleta. Vou mostrar pra vocês como que é que apresenta essas falhas lá no painel e mostrar pra vocês como que você chega aí nesses defeitos. Ok? Então acompanha aí. Então aqui pessoal eu vou mostrar pra vocês qual foi a falha que essa moto chegou apresentando aqui ó. Então o rapaz estava andando na moto né. Aí olha lá ó. Tá vendo que está piscando a luzinha da injeção lá ó. Ele rodou o dia inteiro hoje e essa falha aparecendo ali né. Indicando pra ele que tinha um problema na moto dele né. Então a... Como que é que eu detecto essa falha aí? É... A gente tem que contar o número de piscadas que a que a lâmpada dá. Então olha lá ó. Tá vendo essa piscada mais longa? Essa piscada mais longa ela é... Quer dizer dez... né. Uma dezena. Né. E quando pisca rápido é a unidade. Então olha lá ó. Uma longa mais uma longa e três curtas. Então o código dessa... Desse defeito aí é o código 23. Então olha lá. Uma, duas e três rapidinhas. Olha lá ó. Então é o código 23. Entendeu? Ficou claro aí como que você detecta qual que é o código? Então é esse. Então o código 23 é o sensor né. Que sai ali do escapamento a sonda lambda. Então eu fui ali, olhei, eu tirei a sonda lambda dele. Ela estava bem obstruída, bem suja. Né. Então eu dei uma limpada nela e e coloquei ela no lugar de novo e ela funcionou e nem precisou trocá-la não. Né. Ela tava era obstruída mesmo e não tava dando é... Passagem de sinal. Então eu só fiz a limpeza e resolvi aí o problema dessa... Dessa sonda lambda aí, né. Então ela parou essa... Essas piscadas aí. Né. Então agora, é... Eu vou mostrar pra vocês lá onde que fica a sonda lambda. O problema 23, né. É esse sensor aqui, ó. Esse sensor aqui dessa... Da sonda lambda. Ele tava obstruído lá dentro. Então eu tirei, limpei ele por dentro lá e tal. Né. Aqui ó, como pra mim... Pra eu forjar o... O... O defeito, o que que eu fiz? Eu desconectei ele lá, ó. Né. Pode ser também que aconteça o defeito 23 e o fio arrebentou, né. E... É... Começa a piscar lá também. Né. Então aqui ó, vou reconectar ele aqui, ó lá. Vocês vão notar lá no painel, agora, que... O defeito vai... Desaparecer, ó. Ó lá, ó. Viu aí? Acabou o... O defeito das piscadas. Vendo, ó. Foi solucionado. Então, o defeito 23 é a sonda lambda. Aqui agora, eu vou forjar aqui um problema no bico injetor. Né. Então, e agora, ó. É... Eu vou forjar um problema no bico injetor. Então, vamos contar aí as piscadas. Olha lá, ó. O bico tá com problema. Então, vai apresentar ali, olha lá, ó. Uma... Uma, duas... Tá vendo, ó. Uma... Uma, duas. Então, foi uma longa e duas rápidas. Então, o problema aí é o quê? É o código 12. Então, anotem aí. O código 12 é o bico injetor. Né. Que eu acabei de desligar ele aqui. Então, eu tô sabendo que o problema tá nele. Ou o problema tá no bico. Ou o problema tá na fiação. Ó. Uma fiação partiu, arrebentou. Né. O... O problema... O... O diagnóstico é esse. Né. Então, as doze piscadas. Né. Que eu reconectei aqui. Então, vamos lá, ó. O problema acabou. Certo? Então, quando tem uma falha no componente. Ou arrebentou o fio. Ou desconectou aqui o... O conector. Né. Deu as doze piscadas. É o conector. Ou o problema no... É... Bico injetor. Certo? Então, a próxima... É... 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 Eu tô... Desconectei aqui. Agora o sensor de óleo. Então, ó. Ó. O sensor de óleo parou de funcionar. Então, agora vai dar... O código... Ó. É só contar as piscadas. Né. Viu aí, ó. Sete piscadas. Então, sete piscadas rápidas. Ó. O código sete. Código sete. É o sensor de temperatura de óleo. Ele parou de funcionar. Ou ele estragou. Ou a fiação dele tá... Arrebentado em algum lugar. Então, ó. Ó. Código sete. Sensor de temperatura. Reconectei ele aqui. Pronto. O problema acabou. Certo? Agora... Eu vou tirar aqui o sensor... Sensor MAP. Então, agora vamos para o sensor MAP. Esse sensor MAP... Ele tem três falhas. Certo? Ele apresenta três falhas distintas. Então... Quando aparecer uma delas... Você pode saber que é ele. Né. Ou ele vai dar uma piscada somente. Ou vai dar oito piscadas. Ou vai dar nove piscadas. Então... Como eu desconectei ele inteiro. Ele vai apresentar as três falhas. Certo? Então... Ele vai... Primeiro... Ele vai dar uma piscada rápida. Depois... Oito piscadas rápidas. E depois... Nove piscadas rápidas. Né. Então... Ele tem três tipos de falhas distintas. Então... Acabei de desconectar ele. Olha lá. Uma piscada. Uma... Duas... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito piscadas. Uma... Duas... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Nove piscadas. Agora ele repete. Uma piscada. Viu? E agora ele vai dando sinal o tempo todo. Ok? Então... Se deu essas piscadas... O problema está no... Sensor... Máculo. Da... 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 Injeção. Ok? Então agora eu vou reconectá-lo aqui. E... Vou mostrar aqui para vocês na motocicleta. Onde fica cada sensor desse que eu falei. Ok? Então aqui ó. O primeiro sensor eu já tinha mostrado né. Que é a sonda lambda. Ela é ligada aqui. No... Na boca do escapamento aqui. Certo? Esse aqui... Ele... É o sensor que dá o código 23. Agora o código 12 do bico. Esse aqui. Ok? Bico de injeção. Tá? Ou aqui ou lá mesmo no bico. Dá essa... Dá essa falha. Ok? É... Sete piscadas que é o... O... Esse aqui é o 12 né. Eu... Falei. Sete piscadas. É o sensor de temperatura de óleo. Esse aqui ó. Que vai atrás do cabeçote. Esse aqui é de sete piscadas. Ok? E o MAP. É aquele lá ó. Do lado da... Injeção. Olha lá ó. Esse aqui ó. Certo? Aquele ali que é o... Responsável para três tipos de erro. Que é o... O código 1. Código 8. E o código 9. É esse aqui. Ok? Aí... Né? É... Os códigos que mais apresentam erro são esses. Que eu vejo. Né? E... Sempre... Tem aqui na... Na minha opção. E... Por fim pessoal. Tem o... Código também. Eu esqueci de falar. O... Código 54. Que eu conheço aqui. Código 54. É esse... É... É... Eu vou mostrar para vocês aqui ó. É esse... Sensor. Né? O sensor da... Sensor de nível aqui da... Da motocicleta. Sensor de nível da motocicleta aqui ó. Esse aqui ó. Certo? Esse aqui é para quando a moto tomba né? Ela cai. Ela corta a... A injeção. Né? Então... Ele também dá falha. Certo? Ele pode dar falha porque a moto tombou. Né? Aí começa a aparecer lá na... Na... Na chave. O código 54. Olha lá. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Aí. Uma. Duas. Três. Quatro. Tá vendo? 54. Que é o código dessa... Desse sensor aqui ó. Certo? Se a moto de vocês tombarem aí ó. Cair. Ele tem um... Um... Um balanço aqui dentro aqui. Que desliga. A motocicleta. Aí vai ficar dando esse código lá na... Na luzinha da injeção. Né? O código 54. Aí como que você faz para... Voltar... A moto voltar a funcionar. Você tira aqui o... O... Sensor. Certo? Retira ele. Liga a moto. Né? Liga só a chave ali da moto. Ela vai apresentar o erro. Aí você vem. Coloca ele aqui de volta. E... Desliga. E liga a motocicleta. Que o código desaparece. E a moto aí vai... Voltar a... A funcionar normalmente. Beleza? Pessoal. Recapitulando aí. É... Sete piscadas. Sete piscadas. Sete piscadas. É o... Sensor de... É... Temperatura. Certo? Sensor de temperatura. Sete piscadas. É... Pico injetor. Pico injetor. Pico injetor. Doze piscadas. Né? É... Sonda lâmida. Sonda lâmida. Sonda lâmida aqui. É... 23. Né? O código 23. Sensor map. Sensor map. Sensor map vão ter três variações. Uma piscada. Oito piscadas. E nove piscadas. Esses três erros que ele apresenta. Tá? Se você estiver andando na motocicleta lá. Der uma piscada só. É... O sensor map. Né? Ficar só piscando. É... Uma piscada. Sensor map. Se der oito piscadas. Sensor map. Se der nove piscadas. Sensor map. Ok? Ele apresenta esses três erros. E por fim. O sensor aqui de nível. Né? Pra... É... Desligar a motocicleta em caso de... De queda. Então. Ele vai e corta a... A injeção. Ok? Então. Código 54. Sensor de nível. Beleza? Então. É isso que eu tenho pra passar hoje pra vocês aí. Muito obrigado a todos que estão participando do canal aí. É... Deixe seu like. Não esquece de deixar o like aí no vídeo. Compartilhe aí nas suas redes sociais. E até... No próximo vídeo de motocicletas. Valeu!